Sem ti não me vou Daqui embora Entre o ódio e o amor Há sempre uma história Que te faz regressar Onde foste feliz Eu fui noutra vida Um exímio alfaiate Rasguei e cosi Corações de pouca sorte Joguei e perdi O meu lugar no céu Eu fui noutra vida Um pedaço de ti Eu fui noutra vida Um pedaço de ti Eu fui noutra vida Um pedaço de ti Contigo aprendi Os vários alfabetos Escrevemos no espaço Gosto de te ter por perto Hoje descobri Hoje descobri Que não vou pro céu Nem pro inferno Enquanto não chega O inverno Eu fui noutra vida Um pedaço de ti Eu fui noutra vida Um pedaço de ti Eu fui noutra vida Eu fui noutra vida Um pedaço de ti Eu fui noutra vida Um pedaço de ti Duas pode ser